Muito bem gente, eu sou o Adriano Barros, para quem não me conhece, no vídeo de hoje vou mostrar para vocês uma trollagem que eu fiz com a minha mãe. E a você que ainda não é inscrito em nosso canal, já peço que se inscreva, deixe o seu like e bora para o vídeo. Bom gente, ela não sabe de nada, eu falei para ela que seria um trabalho para TV, um teste de resistência. Vamos ver como é que foi. A gente não sabe de nada, não sabe de nada, mas não sabe de nada, mas não sabe de nada. Muito bem gente, esse foi o vídeo de hoje Vou ficando por aqui Peço a você que ainda não é inscrito Que se inscreva em nosso canal Deixe seu like e compartilhe Para nos ajudar Um abraço a todos e até o próximo vídeo